1ª Leitura A Ninguém Mandou Agir Como Ímpio Leitura do Livro do Eclesiástico Se quiseres observar os mandamentos, eles te guardarão. Se confiais em Deus, tu também viverás. Diante de ti, Ele colocou o fogo e a água. Para o que quiseres, tu podes estender a mão. Diante do homem estão a vida e a morte, o bem e o mal. Ele receberá aquilo que preferir. A sabedoria do Senhor é imensa. Ele é forte e poderoso, e tudo vê continuamente. Os olhos do Senhor estão voltados para os que o temem. Ele conhece todas as obras do homem. Não mandou a ninguém agir como ímpio, e a ninguém deu licença de pecar. Palavra do Senhor Salmo Responsorial Feliz um homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz um homem que observa seus preceitos e de todo o coração procura a Deus. Feliz um homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Sede bom com vosso servo e viverei, e guardarei vossa palavra, ó Senhor. Abre meus olhos, e então contemplarei as maravilhas que encerra a vossa lei. Feliz um homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz um homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Segunda leitura Deus destinou, desde a eternidade, uma sabedoria para a nossa glória. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios Irmãos, entre os perfeitos, nós falamos de sabedoria. Não da sabedoria deste mundo, nem da sabedoria dos poderosos deste mundo, que, afinal, estão votados à destruição. Falamos, sim, da misteriosa sabedoria de Deus, sabedoria escondida, que, desde a eternidade, Deus destinou para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria, pois, se a tivesse conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, o que Deus preparou para os que o amam é algo que os olhos jamais virão. Nem os ouvidos ouvirão, nem coração algum jamais pressentiu. A nós Deus revelou esse mistério, através do Espírito, pois o Espírito esquadrinha tudo, mesmo as profundezas de Deus. Palavra do Senhor Evangelho Assim foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Na verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ainda os outros fizerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvisteis o que foi dito aos antigos, Não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, Todo aquele que se encolheriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão Patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu tiveres levado a tua oferta para o altar e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixe a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com o teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz. O juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um de teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta-a e joga-a para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também, quem se divorciar de sua mulher, dele uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher divorciada, comete adultério. Vós ouvisteis também o que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo, não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde apoia os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jureis tão pouco pela tua cabeça, porque tu não podes tornar, branco ou preto, um só fio de cabelo. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo o que for além disso, vem do maligno. Palavra da Salvação Encerramento Que Deus te abençoe e te guarde neste dia, e te dê a paz de Cristo no seu coração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém.